Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web aqui com um vídeo com a nossa amiga Brenda dizer uma boa tarde para nossas amigas. Faz dia que a gente não grava. Estão todo mundo bem? Pessoal com saudade da Brenda. Cadê a Brenda que eu nunca mais ouvi? Aquilo que a gente falou no início dos vídeos. Essas pessoas tem a gente como se fosse da família mesmo, entendeu? Então passa uma semana, duas sem gravar, as pessoas começam a perguntar, né? É verdade. E a gente dizer que a gente está bem, né? Graças a Deus estamos bem, trabalhando e vai dar tudo certo, não é isso? Aqui eu quero falar nessa caixa que já é dos seus conhecimentos, né? Já é dos seus conhecimentos, uma caixa que vem de São Paulo, né? É, do Sr. João Batista. Do nosso amigo Sr. João Batista, do Interô de São Paulo, dizer muito obrigado Sr. João Batista por tudo que você faz, por tudo que você faz para o nosso povo do Norte do Piauí. Não é isso? Eu não sei qual é o lado do Piauí. Provavelmente seja daqui mesmo. Acho que é aqui mesmo. É, provavelmente seja daqui mesmo. Deixa eu pegar aqui a ajuda. Ajuda de uma faca, né? É, para poder cortar, senão... Que vem embalada, vem de longe, viu? É. Vamos ver o que tem nessa caixa, minhas amigas. Eu sei, vai aumentar essas coisas. Já sabe um bocado. Aqui você conversa com o nosso amigo direto, nosso amigo Sr. João Batista, dizer muito obrigado Sr. João Batista por tudo, por tudo mesmo, viu? Isto. Uma caixa bem grande, viu? Uma caixa bem grande que vem do interior de São Paulo, vem do nosso amigo Sr. João Batista. Você já conversou com ele já hoje, né? Já, bem cedo. Hã? Ou bem cedo. Bem cedo, já conversa logo com ele. É isso aí. Eu falei que a caixa era aberta aqui, eu nem sei se realmente é aqui mesmo. Mas tu me diga que é aqui mesmo, né? O que você acha? Eu acho que não é não. Você acha que não é não? Você acha que é aqui do lado? Eu acho que é aqui não. É para cá, né? Vamos para virar ela assim, para cá. Se não for, nós vira de novo, né? Se não for, nós viramos a caixa de novo, viu? Acho que é aqui mesmo. A caixa está bem embalada, viu? Isso é para cortar mesmo, isso aí é? Não sei, até. Ou não desata? Desata não, né? É para cortar mesmo, né? Ou só puxar? Olha, isso. É um elástico. É. Olha só, bastante coisa, viu? Que vem de São Paulo. A Brenda já sabe o que é um bocado delas, né? Sim. Aqui é uma camisa. Uma camisa? Tipo, para andar na chuva. No sol, lá é uso para o frio, né? Agora mesmo está fazendo sempre. Agora, aqui uso é para o calor. Ou então andar de moto, né? É. Andar de moto e... E uma blusa bem grande. Aí. Aqui é uma toalha de mesa. Uma toalha de mesa. E vem para a sua linda mesa, viu? Aqui é a coisa. É farofa. Eu gosto dessas farofas. É, que já é temperado, né? Ah, farofa. E uns temperinhos. Eu tenho que tirar. Uns temperinhos. Farofa e tempero, né? Olha só. Bastante tempero, viu? Vem de São Paulo. Nosso amigo mandou de São Paulo para cá, viu? Olha só. Cordas e... Caneca, será? Acho que eu também, tá? E vem bem embalado, viu? Eu estou fazendo coisa. Os nossos amigos estão perguntando se é o que tem nessa caixa. É uma caixa bem grande, cheia de coisa. Olha só. Está lotada aqui dentro. Nossa canecazinha. Mas é linda. Ah, as canecas. É de enfeite ou é para... Não, não é de usar, mas é. É para você usar mesmo, né? É, é, é. É tão bonitinha para ser botado assim, né? Parece assim de enfeite. Parece de enfeite, né? Não é. Olha só. São seis canequinhas, né? É isso aí. Nosso amigo Sr. João Batista do Intero de São Paulo. Muito obrigado. Está bem embalado. Bem embalado, né? Está bem embalado. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. Rapaz, mas ele está embalado mesmo. Aí está embalado mesmo, olha só. O que é que é isso aí? Ainda tem um daqui abridinho. É um colar. Ah, é um colar, é? É. Ah, é por isso que vem bem embalado desse jeito. Olha que chique, rapaz. É um dos meninos assim. É? É dois meninos assim. Ah, é um colar com dois meninos. Vai, tira de dentro para dar de ver. Um colar com dois meninos assim, hein? É. Um casalzinho. Ah, tá, não é por isso que vem embalado, porque é joias. Olha só que chique, rapaz, olha. Que maravilha. Obrigado, né? É sim. Obrigado, senhor João Batista. Muito obrigado. Aqui é a lanterna. Uma lanterna, olha. Eu vou para ir pescar de noite. Para você ir pescar de noite, é? É. Uma extensão, olha só. Ah, é da... Das bichinhas. Ah, é da... Colocar as jarras em cima. Empenduradinha, né? Que maravilha. Paz, mas tem muita coisa, viu? Muito presente, viu? Parece as coisas de decoração, né? Olha só. Ele falou, não, mas eu me esqueci. Mas é tipo umas colherzinhas. É, aí é colheres. É, é colher. É que eu vou ficar aqui dentro. Ótimo, olha só. Que chique, viu? Eu vou botar só para guardar. Como é que é? De enfeite. De enfeite. De enfeite, né? É tão bonitinho. É muito bonito. É. E que tem que ser vermelho. Vermelho. De bater carne. De bater carne. O nosso amigo, o seu João Batista, lembrou também da carne, viu? Uhum. São bastante coisas, né? Uhum. Mas são meias? É, meias. O neném quer gostar. Ele gosta de botar no pé para ir para esse forno. Aqui, para pegar a forma dentro do forno. Ah, pegar a forma, né? Olha só isso. Que chique, viu? Mas não sei que é demais. Eita, seu João Batista. Pano de café. Pano de café. E tem coisa, viu? Tem coisa. Muita coisa, viu? Uma caixa pequena, mas recheada de presente. Cada um presente é uma surpresa, viu? Vem do nosso amigo, seu João Batista, do interior de São Paulo. Dizer muito obrigado. Olha aqui, é bem bonito. É um violãozinho. É. É um violãozinho. Estou botando um raque de enfeite. Tem horas, né? Tem. É tipo um relógio. É um violãozinho em forma de um violão, né? Olha só. Que chique, viu? Vem bem embalado, viu? Olha só, mas que bonito, olha. Lindo esse reche. Muito bonito, viu? Muito presente. Presente bonito, viu? Tem mais. Tem mais presente, viu? É que nem você fala. Cada presente é uma surpresa, viu? Aqui é aquelas bichinhas para moer coisa. Ah, fazer salada, é? É, cortar verdura. Cortar verdura. Isso. Ah, entendi. É isso mesmo. Você tem que ter cuidado com isso aí também, viu, Brenda? Isso aí para cortar também. Corta aqui, olha. Maravilha, viu? É verdade. Muito cuidado, viu? Isso. Ah, é elétrica, viu? É. Chique. É elétrica, viu? É. Mais chique ainda, que depois eu vi umas que era de puxar na cordinha. É. Aí umas pilhas, né? É pilha. É pilha. Pilhazinha, vem dentro. Nossa amiga João Batista, ela está feliz lá, a vez de dizer que os pra gente chegaram, viu, que essas pessoas ficam tão felizes que nem a gente, viu, de ver que os presentes já chegaram. Olha, só temperos, viu? Bastante temperos, viu? O que é com a mão? Uma espátula. É. As pães com a gente pão. É para fazer pão, é? Eu fui na obra hoje. Agora é hoje logo, né? Aham, não é linda. Linda. Aí tem as espátulas para tirar, né? Olha, que maravilha, rapaz. Que maravilha. Aí tudo é boca, espéio, isso. Fita. Fita. Maravilha. Isso? Aqui é cuecas. Cuecas, os nenéns, né? É. Aqui é a casa. Mais calça. Mais calça. Mais calça. Eita. É pesado. Mais presente, né? E tem presente. Eita, que maravilha. Obrigado, Sr. João Batista. Obrigado a cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento. Muito obrigado. Esse aqui, eu acho que é o gosto de colocar ovo. Colocar ovo. É. Isso aí até para mim é novidade. Uma prateleira para colocar ovo. Olha só, que chique, rapaz. Olha só, tá que chique. É novidade também para mim, viu? Colocar ovo. É da de cima. É de cima? É, acho que é. Vou botar bem ali de cima. Deixa eu ver se você tem. É. Vou colocar aqui, eu acho. É. 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 Tem que colocar assim. Olha só. Eu acho. É, deve ser mesmo. Olha só. Tem só para a máscara dele. Que chique, viu? Que chique, viu? É que ele tem que colocar a roupa. É, um cabedinho, né? Hum. Não, não. Não, não. Ótimo. Que maravilha. Pai, mas nessa caixinha tem... Tem coisa. Tem coisa nessa caixa, viu? E é só umas coisas, umas mais bonitas que as outras. Hum. Hum. Tem coisa nessa caixa, viu? Isso aí é uma caixinha, é? É. É tipo um porta-chave, igual assim aqui. Ah. Só que tem um monte de densinha nele. Hum. Hum. Olha só que chiqueza, viu? Não é? Muito chique, viu? Hum. Muito chique, viu? Presente. Bem bonito. Ainda tem mais presente, né? É toalhas. Mais calças. Mais calças. E acabou, sim? Acabou. Eita, que maravilha. Acabou. É isso aí. E também aqui tem uma cesta básica no valor de 250 reais, que também vem do nosso amigo Seu João Batista, do interior de São Paulo, viu? Mandou pra você. Muito obrigado. Chico, leva uma cesta básica lá pra minha filha lá, ver como é que ela está por lá, viu? Muito obrigada. Meus presentes, como a gente faz, né? A gente faz isso pra ele. Já diz pra ele. Aham. É o teuzinho, eu gostei demais. Aí deixa a gente ansioso também, né? Que dia que vai chegar, que dia que vai chegar, né? É verdade. É isso aí. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Obrigado, Seu João Batista. Vai ficando aqui uma compra no valor de 250 reais. Vai ficando ali um frango bem grande, calabresa. E é isso aí, aqui tem biscoito, óleo, café, açúcar, arroz, feijão. E é botar pra moer aí, viu? Dizer, meus amigos, muito obrigado, amiga Brenda. Pode ser muito obrigada mesmo, né? A gente nem sabe o que a gente ama. Nessa hora não tem... Muito obrigada. Foge as palavras, né? É verdade, não sei por que. É, mas foge, foge. Até eu mesmo foge, porque eu faço vários vídeos todos os dias. Mas já falei tanta vez obrigado por essas pessoas me dar a oportunidade pra fazer meu trabalho. Que às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, o que é que eu vou falar agora dessa vez, entendeu? Mas não deixa de dizer pra cada um dos nossos amigos que eu sou muito grato de estar aqui à frente desse trabalho. E só dizer obrigado pra cada um dos nossos amigos e amigas que nos assistem todo santo dia. Não é isso? Valeu! Tchau! Um breve mais vídeo. Tchau, tchau!